Música Mulher Estar na vera de ti Só te posso dizer Não há nada a fazer Se eu te vejo o mesmo que a mim Ai, triste Se eu também te chorava Não havia mais ninguém Se eu também te falava Para ser cliente bem Se eu também te agradava Como eu falava de prazer E tu, diz-me Se eu também te mentia E não pensas não cumpriu Se eu mais nem me nos odeia A tua vida sorriu Deixando o amor de fria Para poder acontecer Ai, diz-me Essas lágrimas que choras São iguais as que eu chorei Se eu odeio as chuadoras Diz-me que eu também não sei De mulher para mulher E os famílios vão, só Hey, hey, isso De mulher para mulher E de igual para igual Diz-me que estás como eu estou É do ódio e o amor Feito querer De bem Ou querer mal De mulher para mulher Estou assim como o vês Nada nos vai valer Só nos resta de ver Como a ferida que ele nos fez Ai, diz-me, solitamente jurava Não havia mais ninguém Solitamente falava Pensei-me que era bem Solitamente agradava Como formas de parecer E tu, diz-me, solitamente de mentir Que promessas não cumpriu Sem mãos nem que não sonhei A tua vida sorriu Deixando-lhe volta a ver A fogueira no teu ser Ai, diz-me, essas lágrimas que acharam São irmãs os que eu chorei Se o homem achou agora Mesmo que eu também não sei Que mulher, pra mulher Responde assim, antes de ir embora Ponte Cruz Já que não houve uma feijosa aqui Segura o barco Pode cantar de baixo Isso só vai afundar de baixo Porque a mão só vai mais percar Ai, diz-me, solitamente jurava Não havia mais ninguém Solitamente falava Para sempre que eu te vim Solitamente agradava Põe-lhe volta a ver E tu, diz-me, solitamente de mentir Que promessas não cumpriu Sem mãos nem que não sonhei A tua vida sorriu Deixando-lhe volta a fria Para ver o meio do teu ser Ai, diz-me, essas lágrimas que acharam Só em casas que eu chorei Se o homem achou agora Deixando-lhe volta a ver o seu Ai, diz-me, essas lágrimas que acharam Do mulher, pra mulher 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 Como é a tua mulher? Assim que desconfesso Não é? Assim que surge esta música Vocês são todas mais falsas Como é que é? Suas obras e venosas Vocês concordam com ele? As mulheres são todas mais falsas Estão chegando por aí Onde é que estão as mulheres aqui do Porta Cruz? Ah, não Não se manifestam? É tudo envergonhado Sabe-se também que é verdade, Ana? Peguei-peguei-peguei-se não Ai, ai